Acordou, estava chovendo e deve estar se perguntando, Douglas, como é que fica o tempo agora nesta terça-feira, dia 2 de agosto? A gente acompanha agora! A gente vai direto com ele, o William Tavares, ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Lagoas. William, a madrugada foi de chuva e a chuva deve continuar pelas próximas horas, pelos próximos dias. É isso, qual é a informação que você tem e traz para a gente agora e para toda a nossa audiência do Balanço Geral Lagoas. É com você! Douglas, antes da gente trazer essa previsão, meu amigo, pense no sacrifício que está por aqui. O vento está muito forte, nós estamos aqui na Praia da Avenida, no Memorial à República. Para você ter uma ideia, eu vou sair aqui da frente para o Ivo mostrar as imagens. Olha só como é que está o vento por aqui. A gente tira a prova justamente pela... Olha só a situação dos coqueiros. As bandeiras também que ficam localizadas por aqui. A gente pode observar o quanto os ventos estão intensos aqui na Orla de Maceió. A agitação também das ondas do mar aqui na Praia da Avenida. E a gente volta a conversar com o telespectador do Balanço Geral sobre essa situação. De acordo com a SEMAC, a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado, esse mês de agosto vai ser anormal. E a gente está vendo isso a partir de agora. Nem o guarda-chuva eu estou conseguindo usar porque está muito difícil. A equipe, quem está em casa não está acompanhando agora, o Ivo e o Anderson, estão fazendo todos os esforços para segurar o nosso guarda-chuva aqui, mas está praticamente impossível com o vento e também a chuva que chega à capital. Mas por falar em chuva, de acordo com a SEMAC, esse mês, e nós falamos há pouco, será anormal com muitas chuvas. O que vai mudar justamente é a temperatura. Não teremos temperaturas tão frias, mas as chuvas irão permanecer. E quem vai trazer uma atualização de tudo isso é o Vinícius Pinho, que é coordenador da SEMAC. Vamos acompanhar um panorama da previsão do tempo para esse mês de agosto. Em todos os centros meteorológicos do Nordeste, manteve-se a previsão de chuvas acima da média climatológica, principalmente no mês de agosto, em toda a metade leste de Alagoas. Essa previsão se mantém principalmente porque as condições dos oceanos, tanto o Pacífico, que manteve a tendência de Laninha, e o Laninha por si só já favorece a ocorrência de chuvas no Nordeste, assim como o Atlântico, que está bastante aquecido próximo à costa do Nordeste, também favorecendo as chuvas na região. Em relação à previsão meteorológica para os próximos dias, temos previsão de aumento do volume das chuvas a partir dessa terça-feira aqui em Alagoas. As chuvas devem ser de intensidade fraca à moderada e devem ocorrer principalmente na metade leste de Alagoas, ou seja, no litoral, incluindo a região metropolitana, Zona da Mata, Baixo São Francisco, podendo chegar até o Agreste. Informação, portanto, que foi repassada pelo Vinícius Pinho, que é coordenador da SEMAR, por isso, sobre a intensidade das chuvas, as chuvas podem ter intensidade, que as intensidades irão variar entre chuvas fracas e também moderadas em regiões, em praticamente todas as regiões do Estado, aqui em Maceió. E até você trouxe, Douglas, há pouco tempo a informação, foi muita chuva em Maceió. Todo mundo tem falado sobre a chuva que aconteceu durante a madrugada. Hoje pela manhã, essa chuva continua acontecendo e agora tem os fortes ventos também que estão acontecendo aqui na capital. Até o fone, para segurar no ouvido, eu estou tendo dificuldade. E o Ivo vai mostrar novamente como é que está o mar. Olha só, o mar está bem agitado aqui também na praia da avenida. Até quem está em casa, que for sair, que precisar resolver alguma coisa aqui no centro da capital ou na parte alta, eu não sei nem se o guarda-chuva vai resolver, viu? Porque o vento não está deixando nada em pé, nem sombrinha. Até assim que a gente chegou aqui ao local, passou um rapaz tentando controlar um guarda-chuva, mas não conseguiu de jeito nenhum. Portanto, essa foi a informação que foi repassada pela SEMAR. A previsão é de muita chuva durante esse mês de agosto. Volto com você, Douglas.